Olá, tudo bom? Estou aqui mais uma vez, muito feliz, vou estar de volta. As nossas lives, hoje não é quarteira, hoje é sexta, eu gostaria que você falasse... Eu gostaria que você falasse qual o dia que você... que é melhor pra você assistir essas lives, tá bom? Eu sou França Denise, para quem está pela primeira vez, estou muito feliz de estar com você. Nós hoje estaremos abordando o tema, continuando aí com os animais, com a fazenda, e hoje nós vamos fazer algo bem fácil, nós vamos fazer uma borboleta. Essa daqui é uma borboleta que até tem na internet, a fotografia dela eu fiz ela transparente, só para mostrar que você pode fazer ela do lado, de frente, da maneira que você quiser. Porém, nós vamos fazer uma borboleta bem fácil hoje, tá certo? Quero dizer que para as crianças abaixo de cinco anos, de sete anos, você pode... Vamos colocar esse quadro aqui... Você pode trabalhar com... e deve trabalhar com tintas guache. Quem não tem a tinta guache, depois que você terminar de ver esta live, você vai providenciar seu material e compra telas, vamos ver as telinhas? Ó, que belezinha, você compra telas em papelaria. Se você não tiver na sua cidade aí telas disponíveis, você pode comprar papel canson, aquele papel canson que não precisa ser uma gramatura, ou seja, grosso demais, ele pode ser aquele escolar, tá? E você vai precisar de algo para pintar, pode ser uma tela. Eu sugeri a você fazer com telas para colocar no seu quarto, para dar de presente. Ai, como é gostoso uma obra de arte da nossa criança, tá bom? Então, você vai precisar de tela. Aqui nós já temos a nossa. Você vai precisar para crianças menores de tinta guache e de pincéis. Esses pincéis aqui, ó, eles são chamados da condo. Quatro, eu vou botar depois na descrição do vídeo, tá bom? Quatro, oito, quatro ou quatro, oito, dois. Pincéis de pelo de boi e algumas numerações. Número quatro, número oito, número dez. Ou número oito, número dezesseis, tá? Você compra um menor, um médio e um grande. E um pincel, sempre a gente precisa dele. Um pincel de filetinho, olha só. Um pincel zerinho, para a gente fazer alguns acabamentos, tá bom? Nós vamos precisar de lápis e borracha. Eu vou dizer para você fazer com lápis HB, um lápis fraquinho, que você pode apagar. Mas eu vou fazer com lápis 5B, para que você enxergue aí na câmera, tá bom? Quero deixar o meu grande abraço para todos vocês. Deixa eu ler aqui quem que está falando comigo. Ô, Salviano Sétimo, aqui vai o meu abraço para você, tá? Muito obrigada por essa força. Você está aí comigo. E lembre-se, você tem a opção para seus filhos, para suas filhas, crianças. Em vez de estar em casa fazendo alguma coisa, procurando o que fazer, vamos pintar. Porque pintar é bom demais, tá certo? Ó, eu preciso de água. Nós vamos trabalhar com tinta à base de água. Você precisa de um copo com água, um recipiente com água. Você precisa das tintas, dos pincéis, de um paninho para passar quando for necessário. Você vai precisar de quem mais. O básico é isso, tá bom? Só que, para nós, crianças de 7 anos para cima, pode ser de 7 anos até 80 anos, tá bom? Não tem restrição de idade. Você, que é principiante e também ama as artes, você vai fazer o seguinte. Nós vamos comprar, para você que não tem em casa, tintas acrílicas para a tela. Existe a tinta acrílica, olha só. Nesse formato, tinta acrílica, fosca. Ela é assim, mais liquidazinha, tá bom? Você tem essa tinta acrílica para a tela de tubinho, olha. Essa que nós vamos usar hoje. E você tem também, ela nos potinhos, né? Deixa eu ver aqui, só tenho alguma pertinho de mim. Eu tenho bastante, mas não está pertinho de mim, deixa para lá, né? Tem a do potinho, tá bom? Ai, fala só tudo. Tem a do potinho, que também você pode usar. Mas a principal, para nós, a partir de 7 anos, usa essa. Tinta acrílica para a tela. Não estou fazendo propaganda, né? Essa é a marca. Não estou fazendo propaganda, mas é a que eu tenho aqui hoje, tá? Pode ser Arquilex, Corfix, Gato Preto, é outra marca também. Todas são boas, tá bom? Então, nós vamos começar com a tela em branco. E qualquer borboleta, é muito simples, uma borboleta. Você pode fazer ela aberta, ou você pode fazer ela fechadinha. Você pode fazer ela em movimento. Como eu não sei quais as pessoas que estão comigo ainda, nós vamos fazer a borboleta, assim, bem básica, tá? Uma borboleta bem básica. Aquela abertinha, você pode fazer colorida, tá? Você pode fazer de uma cor só. Eu estava olhando aqui no meu celular, eu gostei essa daqui porque ela é bem simples. Olha que borboleta. Bem simples. Bem simples. Nós não vamos fazer igual. Mas nós vamos fazer uma borboleta abertinha. Eu tenho aqui uma tela que está pintada o fundo, mas eu vou dar preferência a essa tela, porque você, na sua casa, a sua tela está vazia, não é? Então, nós vamos começar com essa. Eu vou começar a fazer o fundo da tela, que a gente chama de espaço negativo, que é esse espaço aqui em volta da borboleta. E depois você faz à vontade, tá bom? Acompanhe o vídeo com calma. Nós vamos desenhar a nossa borboleta. Que tal? Olha aqui, eu tenho aqui um lápis. E eu vou utilizar esse lápis. Vamos ver? Vamos começar. Hoje a aula vai ser bem prática. Bem rápida. E com muito, muita produção, né? Vou colocar aqui. Depois eu vou ensinar nós fazermos as borboletas em molde vazado. Olha como é fácil. Como é fácil? Com molde vazado. Mas primeiro nós vamos fazer a mão livre. Vai que você não tem esse molde vazado aí. Também eu vou ensinar você a fazer molde vazado. É de papel e dá certo, que é uma beleza. Vamos ver? Olha só. A altura tá boa. A visibilidade tá boa. Se eu colocar aqui pra ficar muito alto. Que tal esta altura? Hum, aqui tá bom, tá? Isso. Vamos aproximar. Vamos tirar estas telas aqui. E vamos começar. Vamos começar. Eu gosto de fazê-la do ladinho, mas eu vou me policiar. Eu vou tentar fazer uma borboleta abertinha. Vamos ver. Olha, imagina. Quando você vai fazer um desenho, você imagina ela na tela inteira, tá? Pra você... Imagina se você faz uma borboletinha aqui pequenininha. Fica sem graça. Se o tema é a borboleta, o que ela vai fazer aqui pequenininha? O que ela vai fazer aqui pequenininha? E os demais espaços, né? Então faz ela bem grande, com vontade. Eu vou fazer aqui aleatório. Ó. Eu vou imaginar que aqui, ó, vai o quê? Uma das asas. Vou imaginar o corpinho dela aqui e a outra asa aqui. Tá bom? Vamos fazer assim igual? Então, ó. Eu vou sumir um pouquinho da tela, porque o importante agora é você enxergar melhor. Vamos ver. Aqui é bem simples, bem simples. Todo mundo faz. Vamos ver assim, ó. Também eu posso colocar aqui, fica melhor. E vamos fazer assim na câmera. Isso. Deu certo, não deu? Vamos colocar assim, aproximar. Olha só. Tá nem bom, nem um, nem outro. Vou fazer assim, ó, na mão. Vamos ver. Ó, aqui está... Vamos dizer que... Vou fazer bem fraquinho. É o quê? É o quê? Eita, ó. Umas anteninhas. Ela está de costas, a boca dela, os olhos estão para baixo. Então, não dá para ver. É isso? Então, vamos dizer que ela tem um corpinho aqui. Vou fazer de qualquer forma. Olha como é simples. Olha, olha. Não precisa fazer mais do que isso. Pode ser? E aqui, eu vou colocar umas asas aqui para baixo, assim, bem lindas. Olha só. Pronto. Pronto. Ih! Ela não está bem aqui. Olha o espaço. O espaço não está bem. Portanto, nós vamos mudar. Tá bom? Tá bom? Vamos mudar? Vamos? Não. A tia não fez direito. Vamos fazer direito? A tia não fez direito. Então, eu vou fazer logo aqui, ó. Aqui. Agora, eu vou fazer a cabecinha dela aqui. Vou fazer as anteninhas assim, ó. Tia, você bagunçou tudo, foi? Não tem nada não, tá bom? Não tem nada não. A tia bagunçou para mostrar para você, ó. Que tudo dá certo. Agora, em vez dela ter jogado para lá, vamos começar no mesmo lugar. Se eu comecei aqui, aqui começa a outra. Aqui do outro lado, começa. Tá bom? Eita, tia. E aqui? Tem nada não. Deixa assim mesmo. Vai. Ela vem. Ó, entrou. Saiu. Não é? E fez assim. E veio para cá, ó. Assim, ó. Ela fez um movimento muito... Vamos falar... Fazer assim. Bem bom. Bem legal. Aqui, nós podemos fazer ela colorida, manchada. Vamos deixar ela dessa forma e nós vamos fazer estas manchas. Com o quê? Nós vamos fazer a mancha com... Nós vamos fazer com a tinta. E essa daqui não vai existir mais. Essa daqui não vai existir mais. Tá bom? Vamos começar? Não é simples? Não é simples? Olha, não tem o que fazer. Aqui eu fiz, ó, esse corpinho pra cá, assim, umas voltinhas. Aqui o corpinho da borboleta, a cabeça, as antenas, não é isso? Ó. O desenho de criança tem, assim, uma bolinha. E esse daqui desconsidere. Vamos fazer esse outro mais forte. Pronto. Não é isso? Vamos começar? Eu vou começar com a tinta, porque eu fiz a gentileza de escurecer aqui. Então, eu vou começar com, ó, o potinho pra gente colocar as tintas. As tintas são branco. Olha como é gostoso. A gente faz assim e ela nem cai, né? Se você estiver trabalhando com a tinta guache, ó só, você vai trabalhar. Pegando a tinta com o pincel, olha. Pegando a tinta com o pincel, olha. E você vai pintar, olha. Mas branco em cima do branco? Não. Nós vamos usar uma corzinha. Se você for um garoto e gostar da cor azul, aí você vai usar branco, misturado com o azul. Eu tenho aqui algumas tintas, bastante tintas, né? E nas nossas tintas nós temos uma chamada azul real. Esse azul real... Ela já é uma corzinha neutra. O que é cor neutra, tia? É aquela cor que ela é apagadinha. Ela não vai influenciar, tá bom? Então, ó. Nós vamos usar esta cor. Para quem está usando a tinta guache, eu já falei que você vai colocar a cor branca. E você pode usar a cor verde. Olha só. E você vai colocar verde criançada com branco. Vai ficar o quê? Um verdinho claro. Para você fazer aqui, ó. Eu não vou fazer com essa cor. Eu vou fazer só um pouquinho. Então, a tinta guache, ela é ótima. Veja só como ela é boa. Dá para você pintar a tela todinha. Vamos mudar de pincel. Eu vou pegar um pincel maior. No caso, esse pincel maior. E eu não vou usar tinta guache, mas eu vou usar tinta acrílica. Olha. Para a tela. Que cores? Azul real e branco. Se você não encontrar... Ele cobre. Se você não encontrar o azul real, eu vou te mostrar... Olha só. Você vai levar o pincel para lá e para cá. Para lá e para cá. E vai deixando a tinta na tela. Em movimentos de vai e vem, ó. Você vai levar para lá e para cá. Para a direita e para a esquerda. Para a direita e para a esquerda, tá bom? Pinceladas longas, olha. Fica ótimo. Esse é o fundo da tela. E assim eu vou completar toda a tela, tá bom? Esse pedacinho que eu fiz de verde... Como nós estaremos pintando com... Neste caso aqui. Se você estiver pintando com tinta guache... Guache, deixa a tua tinta guache aí. Agora eu vou pintar com a tinta acrílica. O que é que eu estou fazendo? Estou retirando essa tinta guache. A tinta guache, ela sai com água. Mesmo depois de seca. Essa tinta aqui, depois de seca, ela não sai. Não esquece disso. Tá certo? Vamos pintar? Olha. Para quem tem um pouquinho mais de experiência... Ou você pode tentar pintar com o pincel... Assim, olha. Em pé. Aproximando da linha da borboleta, olha. Usar um pincel só. Para quem não tem muita experiência... Você vai pegar um pincel menor... Olha. Um pincel menor... E vai fazer o quê? Você vai pegar a tinta mistura. Eu vou misturar aqui, ó. Azul... Com branco. Então, você apoia essa mão aqui, ó. Na tela. Ou aqui embaixo. Ou na mesa. E você vem fazendo o que a gente chama de recorte, ó. Você vai recortando. Não é com a tesoura. O que se chama recortar? É fazer pelo lado de fora da sua borboletinha. Quando você faz com um lápis... Mais fraquinho, como um lápis que se chama HB, 2B... Ela não suja tanto a sua tela como esse lápis grosso... Que se chama 5B. Certo? Olha. Pronto. Tia, eu só achei no comércio... Uma cor chamada... Azul cobalto. Olha. Azul cobalto. Azul cerulho. O que é que você faz? Aí você vai colocar uma quantidade menor. Eu vou chamar assim. Pouca tinta, tá? Pouca tinta. Porque essa tinta azul, ela é bem forte. Olha só. Olha só. Ela não é forte. Aí se você pintar aqui ela bem forte, a borboleta vai se apagar diante dessa cor forte da parte de fora. Então, o que é que você vai fazer? Vai pegar a tinta branca e vai colocar um pouquinho só da tinta azul. Olha. E vai ficar azul claro. Azul claro. Existe uma coisa no comércio. Ó. Se chama espátula. Você pode usar... Olha só. Ui, que mão grande. Você pode usar espátula, ó. Para pegar um pouquinho de tinta azul e misturar e fazer o azul claro. Mas também, se não tiver espátula, você faz com o próprio pincel. Só para mostrar os materiais. Mas se você achar o azul real, ele já vem no ponto. Mas ainda eu gosto de misturar com um pouquinho de branco. Porque ele vai ficar um pouquinho mais claro, um pouquinho mais escuro. E isso é muito bonito nas artes, tá certo? Olha, olha quanta tinta aqui. Dá de perceber? É bastante tinta. Então, o que é que a gente faz? Vem com o pincel devagarinho, olha. Pega mais na ponta do pincel. Mais na parte de cima do pincel. Olha. Veja. E vai pintando com cuidado, olha. Primeiro, aqui eu fiz redondo, depois eu pus para cá, ó. Né? E vou preenchendo essa parte do fundo. Não é simples? É bem simples. Olha. Pinta em volta. Em volta da sua borboleta. Olha só. Quando você pintar em volta da sua borboleta, com bem carinho. Aí você leva a tinta para as demais regiões, ó. Aí você pode trabalhar tanto nesse sentido, olha. Para lá, para cá. Como você pode trabalhar em forma de X? Que vai dar uma pintura mais aleatória. E o que é aleatória? É uma pintura mais misturada. Tudo isso você vai fazer com o seu quadro. Qual é melhor? A tinta misturada ou a tinta bem certinha? Depende. Isso é você que vai escolher. Não existe o certo. O certo é o que você mais gosta. Vou fazer aqui, ó. Pinceladas em forma de X, olha. Bem devagarinho. Assim, assim. Assim, assim. Mas não é para ser bem devagarinho assim, não. A gente faz ligeiro, ó. Rápido. Ó, para lá, para cá. Você pode fazer também em forma de círculos, ó. Aqui está pequeno, mas aqui dá para fazer. Olha se você faz assim também, ó. Entendeu? Isso são formas de fazer o fundo da tela. Não é fácil? E não é bom? Olha, olha, olha. Vai fazendo assim, ó. E vai espalhando. E vai espalhando. E vai espalhando, tá? E vai espalhando. E vai chegando perto da tua borboleta. E vai fazendo com bem carinho. Pronto. A tia vai terminar essa parte do fundo por aqui. Ah, não. Vou fazer ali para você ver que a tinta... Vou passar por cima. Ó. Aqui eu estou fazendo bem devagarinho. Em volta. E aqui, ó. Eu faço rápido, aleatório, à vontade. Tá bom? Para a minha mão não ficar na frente, eu vou colocar a nossa borboletinha assim, ó. E vou fazer só um pouquinho para nós já irmos para a nossa borboleta. Ó. Só para cobrir aqui, tá? Para você ver que essa cor branco, chamada bocor branco de titânio, ela é uma beleza. E na próxima aula, se Deus quiser, pode ser até amanhã, hein? Se você quiser ter aula amanhã, você fala assim. Tia, quero ter aula amanhã, sábado à tarde. Então, amanhã, às quatro horas, nós estaremos juntos também pintando e falando também do molde vazado. Tá bom? Pronto. Vamos deixar essa parte do fundo. Para você fazer outra hora. Ó. Forma de X, hein? Pra lá, pra cá. Pra lá e pra cá. Olha só em forma de X. Olha, bolo de tinta. Vamos fazer assim. Terminamos. Por enquanto, né? Por enquanto. Tá bom? Que tal fazermos a nossa borboleta agora? O corpinho dela? Vamos fazer? Vamos! Você pode fazer... Eu vou espalhar um pouco essa cor. Porque sobrou muito, né? Sobrou muito aqui na paleta da tia. Olha só. Só pra não estragar. Deixa essa partezinha aqui pintada. Outra hora a gente termina. Pronto. Dicas da França e de hoje. Uma coisa que eu gosto muito de fazer... Sabe o que é? Pintar aqui do lado. Aqui, ó. Essa parte aqui. Essas bordas. A gente pinta. E dá um acabamento melhor no quadro. Pronto. Vamos passar para a nossa borboleta. Que cor vocês querem? Vocês querem uma borboleta vermelha? Uma borboleta rosa? Uma borboleta... Que cor? Vamos fazer uma borboleta colorida. Eu tenho aqui uma cor chamada... Não é o que eu queria. Eu quero uma cor que se chama ocre, ó. Essa cor aqui. Tá? Vamos pegar a cor ocre. E a cor colorida... Da blusa colorida da tia, ó. Cor ocre. Vamos pintar cor ocre. Você é criança... E às vezes você acha difícil dar volume. E quem é adulto que está tendo essa aula... Você pode fazer uma coisa... Que a gente vai ensinar agora... Que você vai dar volume... Para a sua borboleta. Mas para as crianças... Que estão pintando pela primeira vez... Não precisa. Não precisa você dar volume. Só que você pintar já está bom demais. Eu vou pegar um pincel pequenininho. Olha... Bem pequenininho esse, né? É. Olha... Para você, criança... Que está pintando pela primeira vez... Você pega o pincel pequeno... Você pega o pincel pequeno... E simplesmente... Você pinta a cabecinha... Da sua... Da sua... A boletinha. Aqui eu já estou arrumando... Que eu fiz o desenho toda à vontade... Agora eu já estou fazendo um círculo... Né? Uma coisinha assim redondinha. Pronto. Já está pintado. Mas para você que quer dar volume... Você que quer dar volume... Você pega o branco... Imagina que de cima para baixo tem luz... E você vai colocar um pouquinho de branco aqui, ó. Pronto. Não precisa mais do que isso. Limpa no pincel... E vai fazer em forma de batidinha. Olha... Pode ser em forma de batidinha... Pode ser pinceladas curtas, assim, ó. E vai puxando o branco... Só em uma parte. Na parte de cima... Que a gente chama de parte superior. Lá vai. Rápido, rápido, tia. Rápido. Foi, 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 foi. Isso. Agora eu vou... Fazer a parte do corpinho dela. Né? Vamos fazer a parte do corpinho dela? Eu já vou fazer com duas cores. Para quem quer fazer volume, já vai aprendendo. Olha. A parte de cima... Branco. Olha só. Você não está vendo nada aí, né? Porque a tela é branca. Passar por cima da linha. Branco, branco. Pronto. Metade dela é branco. Vou retirar o excesso. Com o mesmo pincel, vou pegar o ocre. Olha. E já vou pintar a parte de baixo. Vamos? Vou colocar a parte de baixo. Como é a técnica? Pinta uma ao lado da outra. Limpa no pano, sem precisar usar água. Não precisa usar água. Limpa no pano. E você vai fazer movimentos de vai e vem. Pronto. Vou precisar colocar mais branco na parte superior. Mais um pouquinho para cobrir a linha do lápis. Opa, minha mão está na frente. Agora, embaixo, eu vou fazer o acabamento com o pincel pequeno. Com a cor ocre. Vamos ver? Olha só. Pronto. Essa parte daqui, olha, não está bem direitinho, não. O que é direitinho? Unido. Vamos unir? Vamos ver se a mão está na frente. Pronto. Tá bom? Para a criançada que está fazendo da primeira vez, para a principiante que está fazendo da primeira vez, não faz duas cores. Você vai pegar uma cor chamada ocre, ou um amarelinho com branco misturado aqui, e você vai pintar toda a borboleta. Tá bom? Não é fácil? Vamos pintar o corpinho dela? Vamos. Eu gosto muito da cor que está aqui, chamada vermelha. Vamos experimentar? Nós vamos fazer essa borboleta diferente. Sabe assim, uma coisa bem manchada? Duas cores. Sabia que minhas crianças não gostavam disso? Misturar as cores numa parte só? Elas gostam de pintar assim, todo vermelho. Uma... A gente chama de superfície, tá, crianças? Superfície, uma cor só. Porém, você já vai aprender a fazer coisas manchadas. São artes lindas. Já vai misturando. E fica muito bom. Quer ver só? Vamos misturar vermelho com laranja? Quer mais? Vermelho com... Ai, vermelho com vermelho. Vamos misturar com laranja e com amarelo. Vamos ver se fica bom? Eita, essa borboleta é de fogo. Meu Deus! Borboleta é de fogo? Não parece? Amarelo com laranja? Não parece fogo? Eu não tenho laranja aqui. Então, eu vou fazer... Eu vou fabricar um laranja. Tenho, olha só. O laranja estava na minha mão. Ele está assim, meio durinho. Vamos ver? Não sumi, eu estou aqui. Cadê? Olha a cor laranja na minha blusa. Vamos ver? Colocar laranja. O que mais? Amarelo, vermelho, laranja e branco. Para suavizar. Suavizar. O que é suavizar? Deixar bem mais fraquinho a cor. Você começa pertinho com o pincel menor, né? Vamos colocar o pincel menor? Olha. Eu ia colocar uma cor chamada Carmin, mas vai misturar demais. Mas a tia também, né? Essa tia também. É, gente. E aí? Cadê o sorriso? Vamos parar para a gente brincar um pouco. Cadê o sorriso? Cadê o sorriso? É. Ai, balancei a mesa. Cadê o sorriso? Vamos ser felizes, fazer mamãe feliz. Tá certo? Vamos pintar? Continuar a nossa borboleta não é fácil? Se você não tiver material hoje, você vai fazer depois a sua borboleta. Mas não vai deixar de fazer. Esse negócio de dizer que vai fazer depois e não fazer, não dá certo. Tá bom? Então vamos fazer nossa borboleta bem colorida. Deixa eu ver quem está falando comigo aqui. Diego, um abraço para você e muito obrigada. Estou feliz que você está aí. Graziella. Oba! Que bom, Graziella, que você está me deixando feliz aí, tá? Falando comigo. Um beijo. Gente, me fala. Qual o dia melhor para você ter live? Segunda? Terça? Quarta, não. Quinta? Eu já fiz a quarta, agora é outro dia. Tá bom? Quinta, sexta? Talvez sábado, né? Pois é um abraço para vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, bem depressa. Nós vamos fazer uma borboleta coloridona. Olha que charme. Ela vai começar com vermelho na parte de dentro. Com o pincel pequeno, você vai, olha a mão, encosta essa parte da mão para não tremer. Você encosta essa parte da mão do quadro. Deixa eu ver se enxerga. Eu vou mudar isso aqui, senão a minha mão fica na frente. Tá, vamos ver se assim dá? E, ó, encosta a mão no quadro, encosta a cor ali, ó. E encosta na outra cor, que é o corpinho dela, tá? Vamos ver? Vamos ver? Quem é que tá com sede aí, diga eu. Dá licença para a tia. A tia vai tomar uma água e você aproveita e toma água também. Ó, não dá nem um minuto. Já bebi. Vamos lá? Você aí e eu aqui. Colocamos o vermelho. Vamos colocar, sabe o quê? Um pincel maior, né? Agora nós vamos para um pincel maior. Aqui o vermelho. Olha só o vermelho. E vamos continuar. Vermelho é transparente. O que acontece com o vermelho ser transparente? Eu consigo ver a linha de baixo. Como é que eu resolvo isso? Pintando com o branco de titânio antes. Mas eu não vou fazer agora porque o tempo já foi. Agora eu vou pintar essa parte de cima. Não deveria. Por que que eu não deveria pintar uma parte e outra? Porque aqui nós temos que misturar enquanto a tinta está molhadinha. Depois que ela secar, ela não mistura. E ela seca muito rápido. Mas o que acontece? Aqui tem uma linha que eu quero cobrir de vermelho. Ih, vermelho. De branco. Então eu passei para essa parte de cima para te mostrar a técnica aqui. Tá bom? Olha. Vermelho. Limpo o pincel. Eu pego o laranja. Olha só. É técnica difícil? É, mas com a prática você já vai aprendendo outro nível. Você agora já tem aula com a professora Franci. Você não vai pintar só uma cor. Você vai pintar sempre dando sombras. Você vai fazer volume. Seu desenho é diferente dos demais. Tá bom? É isso. Eu quero fazer um diferencial para você pintar 3D. Mas aguarde. Vamos lá. Ó. Aqui do lado pode colocar o lado. Ó. O lado da borboleta. Tá vendo? Do ladinho do vermelho. Eu vou colocar a cor laranja. Olha só. Olha só. Laranja. Vermelho. Não é isso? Laranja e vermelho. fazendo assim umas ondas. Ai, que bonito. Agora eu vou limpar o pincel em um pano sequinho, em um papel toalha e vou pegar o pincel, vou deitar ele, ó. Deitar, ó. Ele não tá em pé. Ele tá deitado. Eu vou fazer isso, ó. Que tal? Então, nós estamos mesclando as cores. Viu? Como é bom fazer arte? Nós estamos misturando as cores. Olha só. O pincel tá deitado e você não está em pé. O pincel está deitado e você está mesclando as cores. Agora, imediatamente, vamos colocar o amarelo. Rapidão. Rapidão, porque essa cor já está secando. Mas se ela secar, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar novamente laranja aqui. Opa. Vamos colocar aqui amarelo e vamos fazer essa mesma fusão, essa mesma mistura. Vou lavar o pincel. Agora precisamos lavar. porque agora eu vou pra uma cor uma cor mais clara. Tá bom? E essa cor é forte e vai sujar a cor mais clara. Que é a cor amarela. Então, eu vou lavar o pincel. Lavando o pincel. Aqui atrás daqui tem. Lavando o pincel. Enxugando o pincel. Enxugando o pincel. Oba! Quem está aí comigo? Amo vocês. Vamos ver. A Cassie Spite. Beijo. Nilda. Ai, que gostoso. Paraíba, na área. Isso aí. Vamos lá. Continuando. Amarelo. Vamos ver? Amarelo. Depressa, tia. Ai, Jesus. Depressa. Tá acabando. Tá ficando... A tinta está secando. Vamos lá. Amarelo. Olha só. Amarelo. Pode colocar à vontade. Amarelo. Quem não tiver material, eu vou deixar na descrição do vídeo. Quando terminar o material, você providencia e você vai fazer sua borboleta. E não quero escutar ninguém dizendo que é difícil. Tá bom. É porque é a primeira vez que você está fazendo. Tá bom. Você vai dizer que é difícil, mas olha, você vai fazer uma, duas, três. Tá bom? E vai conseguir. Agora, qual é a técnica? O pincel em pé? Não. Pincel deitado. Limpa no paninho. Esse paninho aqui é colorido. Ele é azul, mas ele é colorido. Só de usar na... E agora, ó. pincel deitado. E vamos misturar as duas cores. Novamente. É um degradê, gente, que vai ficar. Ai, que coisa boa. Já não está tão misturadinho, não. Aí, o que eu teria de fazer? Teria de colocar mais laranja para fazer esse misturadinho, mas eu não tenho tempo. Vou passar para a próxima etapa. Qual é a próxima etapa? Branco. Eita, quanta cor, hein? É, fazer o quê? Eu vou fazer com esse pincel e vou te mostrar como faz com pincel pequeno. Porque quem está começando precisa do pincel pequeno, tá? Olha, pincelzinho menor, número quatro. Você vai pegar essa tinta, tinta acrílica para a tela e você vai passar ela aqui, ó. Encostando na linha. E você vai fazer com calma. Né? Ó, eu estou fazendo meio que rápido, porque eu estou vendo a hora passar. Isso. Isso. Olha só aqui. Isso aí. Então, qual é a técnica? Pega o pincel. Esse daqui não tem nem como deitar ele, porque ele é tão pequenininho. E vai rodando, ó. Rodando, esfregando. E você vai misturando o amarelo com o branco. E vai rodando o pincel, ó. Rodando o pincel. Tá bom? Rodando o pincel. E vai misturando. Eu sempre me programo para fazer duas técnicas na live. Não dá tempo. Então, o que eu falei para vocês que eu iria fazer o quê? Explicar sobre molde vazado não vai ser hoje. Não dá tempo. Né? Não dá tempo. Então, vai ficar para a próxima aula. Eu vou pegar o pincel maior. Não é maiorzão. Um pouquinho maior só. E vou fazer assim, ó. Com ele deitado. Tá bom? Ó, assim, ó. Para dar um acabamento melhor. E já secou. Opa! Até molhado. Tirar esse molhado. Pronto. Pronto. É isso aí. Aqui a gente pode fazer o que quiser. Nós podemos fazer umas manchas aqui, ó. Assim. nela com outra cor chamada carmim. A gente pode trabalhar de várias formas a nossa borboleta. Tá certo? Fazer coisas diferentes nela. A gente também pode fazer o seguinte. É difícil, tia, fazer essa mistura? Eu achei. Falando a verdade, eu achei difícil, tia Francinei. Ou tia Franci. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer com o seu lápis fraquinho. Uma linha aqui, ó. Assim, ó. E pintar aqui dentro de amarelo. Vamos ver? Olha. Vou fazer o lápis. Com o lápis aqui, mais fraquinho. Você pode fazer linhas, ó. E pintar só aqui. Usando a cor amarela. Pode ser a tinta guache. E pode ser a tinta acrílica. Para a tela. E pode ser a tinta, olha, acrílica. Fosca. Ela é mais molinha. E você pode pintar, ó. Assim, ó. Vou fazer na próxima aula. Ou antes da próxima aula. Vou fazer só para mostrar a você. Alguma coisa desse tipo. E você pode pintar as três partes diferentes. Tá certo? Você pode, quem sabe, achar melhor fazer dessa forma. Não é? Pinta uma cor, pinta outra. Você pode pintar tons de azul. Azul mais escuro, um pouco mais claro e um pouco mais claro. Ou o contrário. Você pode usar o azul claro, um pouco mais forte e um pouco mais forte. Você pode usar o azul com a cor chamada, tá escuro. Agora melhorou. Uma cor chamada sépia. Que é o que substitui o preto nas nossas pinturas. E a próxima aula, nós vamos utilizar um pouquinho do nosso molde vazado. Cadê? Deixa para a próxima aula. Nós já estamos com uma hora, quase, não. Quase uma hora. Mas não deu uma hora ainda. Eu pensei que tinha dado uma hora de live. Deixa eu falar aqui com a pessoa que está falando conosco. Olha só. Nilza. Ai, que coisa boa, Nilza. Coisa boa você aí. Eu vou fazer o seguinte. Eu mudei de aparelho, né? Assim, ó. Aí eu não sei se tá bom. Se não tá. Aí eu vou ver a qualidade. Eu não usei meu celular. Também a gente pode tentar do celular. Nós estamos voltando com as lives. E eu estou muito feliz. E mais feliz ainda de ter você aí do outro lado, tá bom? Você que não pôde enviar mensagem e tá aí do outro lado. Obrigada. Eu deixo o meu beijo. Nós temos tempo. Vamos fazer um... Não. Deixa eu ir para a próxima aula mesmo. Já tá dando sombra aqui no meu rosto. Eu tô observando. Na próxima aula, a gente faz um pouquinho de molde vazado. E eu trago a borbuleta com cores em camadas. Uma diferente da outra, tá? E vou terminar essa. Vou colocar um pouquinho de tinta branca em cima do lápis para dar um acabamento melhor. Tá certo? Por enquanto, eu vou só agradecer a você que tá do outro lado. Deixar o meu abraço e o meu beijo para vocês aí de Campina Grande. Talvez não esteja conseguindo mandar mensagem, mas a Marinette disse que ia ver, está conosco. Joselene, Josiena disse que ia estar conosco. Outras pessoas, Patrícia. Então, as pessoas que eu não falei o nome, eu te digo uma coisa. Eu tô feliz que você tá aí, tá bom? Deixa o meu beijo para o Benjamin, para todas as minhas netinhas e meu netinho. E um abraço para você, tá bom? Até, quem sabe, amanhã, quatro horas. Ou na próxima semana. Pode ser quinta, pode ser sexta. Bote aí nos comentários qual o dia melhor para você, tá bom? Se é quinta, sexta ou sábado. Beijo grande e pinta. Pinta bastante, tá bom? Seja no papel, seja na tela. Vamos colorir aí a terra, que coisa boa. Um abraço. E quem disse que eu sei como é que desliga? Ah, eu tô tentando com a mão, é com o mouse. Tá vendo como que é? Passar um tempão sem fazer? Gente, o meu beijo. Tchau. 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 Tchau.